Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo e hoje nesse vídeo imperdível nós vamos falar pra vocês um pouco mais sobre os famosos resistores eletrônicos que tem cinco faixas, resistores de precisão, beleza? Vamos nessa! Bom pessoal, no vídeo anterior a gente falou um pouquinho pra vocês aqui na série Na Estrada sobre os resistores eletrônicos de três faixas, tá bom? Se você ainda não conhece como funcionam os resistores de três faixas, clica no card aqui em cima que tem um vídeo super bacana da série Na Estrada que a gente fala um pouco mais sobre os resistores também, tá bom? Bom, mas indo direto ao ponto, os resistores eletrônicos de cinco faixas, eles têm a característica de ter precisão maior do que os de 5% e 10%, que tipicamente são os resistores de quatro faixas, né? Você sabe que os resistores de quatro faixas geralmente tem a coloração da última faixa da tolerância ouro ou prata, certo? O ouro é 5% e o prata é 10% de tolerância Então a primeira coisa, quando você tiver um resistor de cinco faixas quase que impossível é ter a faixa ouro e prata lá no final Por quê? Porque o objetivo do resistor é ser um resistor de mais precisão, tá bom? Quais faixas você vai achar lá no final? Você vai achar marrom, você vai achar vermelho, tá bom? Que são tolerâncias aí de 1, 2% Tem outras tolerâncias ainda de mais precisão, tô deixando na tabelinha aqui pra vocês E como é que você lê um resistor então de cinco faixas? Muito simples, fácil e prático, pessoal, olha só As três primeiras faixas são dígitos, tá bom? A quarta é o multiplicador, o número de zeros aí do resistor E a quinta e última é a tolerância, tá bom? Então vamos ao exemplo, vamos pensar que você tem um resistor Que é marrom, vermelho, laranja, as três primeiras Então marrom, vermelho e laranja é 1, 2, 3, tá? Então é 123 ohms No entanto, o multiplicador é vermelho Então você acrescenta dois zeros Então 123 e dois zeros Você tem que valor? Você tem 12.300 ohms, tá? 12K3 E a faixa da tolerância, marrom, por exemplo Então você tem 12.300 ohms Mais ou menos 1%, tá bom? Vale ressaltar também que os resistores de tolerância baixíssima De alta precisão Eles tem basicamente a sua composição, em volta do corpo Um filme metálico, tá? Então resistores de precisão Eles tem tipicamente o filme metálico ao seu redor Pra que gere a resistência de precisão Os resistores que não tem tanta precisão assim De 5%, 10% de tolerância, até 20% No de três faixas Eles são de filme de carbono, tá? O filme de carbono é um filme mais barato No entanto, ele não tem tanta precisão No valor ômico do resistor, tá bom? Outro exemplo pra você de resistor de 5 faixas, pessoal Olha só Vamos pensar no resistor Que é laranja, laranja, amarelo Laranja, laranja, amarelo 3, 3, 4, tá bom? Os três primeiros dígitos, ok? Multiplicador laranja Então você tem lá 3, 3, 4 e 3 zeros Então você tem 334 mil ôms, tá bom? Vermelho no final 2% de tolerância Então você tem 3, 3, 4 e 334 mil Mais ou menos 2%, tá bom? Se fosse marrom no final Seria 1% de tolerância Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Da série Na Estrada com a Eletrônica Fácil Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo Dá um like Clica no card aqui em cima Pra você assistir mais vídeos Sobre a série Na Estrada Sobre resistores Eletrônicos Eletroeletrônica e muito mais Ou nos vídeos Que eu tô deixando aqui pra vocês Se inscreve no canal Se é novo por aqui E compartilha esse vídeo Com seus amigos Pra que a gente possa ajudar Mais e mais pessoas Beleza? É uma Eletrônica Fácil Vida inteligente Na internet Na estrada Tudo de bom E até a próxima